Bem-vinda e bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Hoje continuamos nossa série para falar sobre o PIX. A gente prometeu na semana passada que a gente voltaria para falar sobre o PIX. O Banco Central, não por isso, divulgou um regulamento trazendo novidades. E aí a gente trouxe as novidades exatamente para vocês. Dá as boas-vindas, como sempre, professor Carlos Ragazzo, nosso amigo e companheiro de Panorama. Salve, salve, Gabi. Bem-vindo, Ragazzo. Pessoal, antes de mais nada, lembrar vocês, se estiver escutando no Spotify, encaminha para os amigos, se estiver vendo aqui a gravação no YouTube, deixe o like no canal, recomenda também para os seus amigos que gostam de entender sobre o sistema financeiro. Vai ser um prazer recebê-los a todos aqui. E quarta-feira dessa semana agora, a gente vai entrevistar o autor do paper que ganhou o primeiro lugar no Prêmio Propag. Tema super relevante para conversar e discutir o impacto da concentração bancária no spread bancário. É um paper que impactou o debate econômico sobre. E a gente vai receber o Gustavo Joaquim, que elaborou esse paper lá no doutorado dele no MIT, para explicar e discutir ele com a gente. Vai ser um grande prazer. Divulga para os amigos e acompanha a gente aqui na quarta-feira no canal do YouTube do Instituto Propag. Dito isso, Ragazzo, Pix, a gente falou semana passada, o Banco Central está oferecendo um ecossistema para todas as empresas de pagamentos disponíveis, 24 barra 7, 365 dias por ano. É bem interessante, inclusive, ver os diretores do Bacen, na hora que eles falam do pagamento instantâneo, está trazendo essa veia comercial de divulgação de quase um produto, que é esse ecossistema que eles estão ofertando. Não é exatamente um produto, mas é esse ecossistema. E eles fazem, querendo ou não, uma propaganda desse ecossistema ofertado, o que é bem legal de observar. Mas queria te perguntar, o que compõe esse ecossistema? Para além dessa ultradisponibilidade, quais são as diferenças do ecossistema e como é que você interpretaria ele? Acho que é interessante porque, dentro dessa dinâmica que o Banco Central está tentando desenvolver para poder trazer a público algum esclarecimento, as comparações são importantes. Então, de lado, eles estão dizendo, olha, isso não é uma TED vitaminada, tem potencial de ser muito mais do que isso. E, aliás, não é um serviço, não é um produto. Na verdade, é uma plataforma que tem uma ideia multifuncional por meio da qual as empresas vão poder ofertar diversos tipos de produtos de pagamentos. Então, é como você falou, é um ecossistema. Tanto que a marca Pix é do Banco Central, mas os participantes do sistema de pagamentos instantâneos vão ter uma licença temporária, não exclusiva, intransferível, para poder utilizar no momento que ela foi aceita, que essa instituição for aceita como participante do Pix. Então, é um ambiente mesmo, é uma plataforma. Ela tem dois grandes blocos. Quais são essas dimensões desse ecossistema? Você tem, e a gente falou um pouquinho sobre isso na live da semana passada, você tem o sistema de pagamentos instantâneos, o SPI, que é literalmente uma plataforma de liquidação, que é o veículo de onde o dinheiro vai ser transacionado. Então, essa plataforma, basicamente, processa e liquida, transação por transação, e aí vem o lado que é importante para todo mundo em casa saber, uma vez liquidada, essas transações são irrevogáveis, não dá para você voltar com elas. E o que é interessante para também o pessoal de casa saber, é que quando você tem uma ideia de solidez do sistema, ela está baseada numa noção de que você não pode ter o que eles chamam de possibilidade de lançamento a descoberto. Você não pode ter saldo negativo em uma conta de pagamento instantâneo. Então, é literalmente uma plataforma para você poder fazer a liquidação e garantir os pagamentos que estão sendo feitos pelos agentes, pelas instituições que são as pagadoras ou recebedoras. O outro lado disso é que ele também tem um banco de dados, que é chamado de Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que tem a função de identificar pagadores e recebedores. Para que ele serve, no final das contas? Primeiro, ele facilita, inclusive na lei, facilita o processo de iniciação das transações de pagamento e, em certa medida, ele dá instrumento para que todas as funcionalidades possam ser executadas. Mas o que são essas chaves? Como é que você vai ser identificado? E aí, o regulamento do Banco Sanitário traz algumas opções para isso. Você tem o número de telefone celular, isso está explicitamente no regulamento. Número de telefone celular, você tem o endereço, o correio eletrônico, o famoso e-mail, você tem o CPF, você tem o CNPJ, e você tem o número de chave aleatória também. Então, basicamente, você tem esses dois grandes elementos que compõem esse ecossistema. De um lado, você tem o sistema de pagamento instantâneo, que é a plataforma para você poder fazer liquidação. No outro, você tem um banco de dados para você poder identificar pagadores e recebedores e aí, sim, viabilizar o fluxo do pagamento, você identificando se quem está pagando e está recebendo são as pessoas de fato que estão pagando e recebendo. Isso, basicamente, forma um bloco do que o Banco Central está ofertando enquanto ecossistema para os participantes. Tem algum nível de diferencial, não é mesmo? Essa questão das chaves de endereçamento, esse banco de dados do DICT, traz algumas facilidades para quem quiser ser uma instituição que vai ofertar os PIX. Então, acho que isso compõe parte do diferencial para além da disponibilidade 24, barra 7, 365 dias no ano. Mas um ponto que eu queria entender com você é, dado esse ecossistema que ele está ofertando, como é que vai ser a rentabilização dos serviços em cima dele? Quais são os custos que o Banco Central está colocando? Esses custos chegam para a pessoa na ponta? O Banco Central cobra da pessoa na ponta ou não? Como é que está isso? Que eu acho que parte, de novo, do esforço do Banco Central de divulgar o projeto é tirar as dúvidas do que está sendo proposto. Eu queria entender com você como é que está essa estrutura de custos. Então, toda a lógica disso é você reduzir muito o custo de operação de pagamentos no país. Então, a lógica é justamente baixar isso esdruxulamente. O que significa baixar esdruxulamente? Enquanto o PIX tem um custo gratuito de transferência da pessoa física para a pessoa física, tem um outro lado dessa história, que para os bancos e para as instituições financeiras, o custo é um centavo a cada dez transações. Então, o Banco Central gosta de fazer, os diretores do Banco Central gostam de fazer uma comparação de como era anteriormente, ou como é hoje. Hoje em dia, você tem uma estimativa de que cada TED custa aproximadamente seis a sete centavos. Então, é uma comparação de seis a sete centavos por TED, versus dez PIX, que vão custar um centavo. Então, é muito, muito mais barato. Isso é o custo de operação. Como é que vai ser a rentabilização disso? As instituições de pagamento. Acho que a lógica é não mudar muito do como a gente está acostumado hoje em dia. Fica mais a cobrança pelo lado do recebedor. Então, é uma ideia de você manter um pouco a cultura hoje em dia de como funciona o pagamento, mas aí vai ter que ser feito pelas empresas que vão estar aí prestando serviços de pagamento. Mas acho que o principal ponto dessa história é como você vai criar uma operação que tem um custo muito baixo e traz opções diferentes e muito mais amplas do que é o sistema de pagamento hoje em dia. Você mesmo falou sobre a disponibilidade, 24 por 7, 365 dias. E não só isso, só a disponibilidade, mas também o imediatismo, que cai na hora. Então, a ideia é você garantir o custo baixo para as empresas participantes. E, a partir daí, elas vão rentabilizar observando, lógico, um ecossistema de competição que o Banco Central está estimulando. A ideia é justamente você poder baixar o custo de um lado e poder aumentar no preço do serviço do outro. Não é essa a ideia. A ideia é você fornecer uma infraestrutura de um custo muito baixo em cima do qual os provedores de pagamento vão competir e ter incentivos para não subir tanto assim o preço. Eu acho legal a gente dividir essa discussão, de fato, nesses dois pontos. Primeiro, uma oferta de um custo muito mais baixo. E o segundo, como é que você garante com que esse preço mais baixo, você está fazendo muito esforço para disponibilizar, chegue na ponta. A questão de oferecer o custo mais baixo e trazer os diferenciais desse ecossistema, eu acho que a gente já conseguiu cobrir. Então, o custo é muito mais barato que a TED e aí já trazemos uma provocação... Custo é nada, né? Custo é muito baixo. Custo é muito baixo. Mas aí, uma provocação que surge talvez muito trivial seja se a TED é tão barata assim, por que que na ponta chega tão caro? E aí entra a nossa segunda discussão de como fazer chegar o custo barato na ponta. E a outra questão que garante a atratividade do PIC de alguma forma é essa disponibilidade. Então, você vê os diretores do Bacen dando exemplos de pagamento de alguma taxa governamental que você esperava dois dias para liberar, vai liberar na hora. Então, aceleração da burocracia. Mas, de novo, nem tenha sido pensado para isso. Isso também é uma utilidade, mas fazer pagamentos no táxi que você consegue fazer o pagamento sair. Ou seja, a pessoa não fica esperando algum tipo de confirmação, dentre outras coisas. Mas aí eu queria entender com você, dado esse esforço como um todo de um custo muito baixo e de um sistema que seja atrativo para que as instituições ofertem esse serviço para o cliente, como que o Banco Central pensou em garantir a competição para além de só entregar um custo muito baixo, que já é um esforço grande. Mas a gente também já viu que não é só isso para garantir que você receba oferta de PIC bastante barata e, na verdade, não vai ser cobrada de você. Vai ser cobrada do lojista que vai receber. Como é que o lojista vai pagar muito pouco por esse serviço? Então, tem algumas garantias, inclusive de governança, para você tentar entregar um produto de pagamento que não tenha um preço alto. A gente já não está falando de custos, a gente está falando do preço. Literalmente, isso começa a partir da estrutura de governança que o Banco Central está propondo. Aí é exemplo do Open Banking. Ele também está pensando uma ideia de garantir dentro de uma estrutura de governança de autorregulação, representatividade, pluralidade de instituições. de todos os segmentos participantes e garantias de acesso não discriminatório e mitigação de conflitos de interesse. Isso está no artigo 4º do regulamento. Então, a ideia é você identificar que, inclusive, a elaboração do regulamento contou com a participação dos agentes de mercado e dos potenciais usuários. Teve o que eles chamam do Fórum Pix para poder fazer as discussões e todas as contribuições que vieram por meio da consulta pública 76. Então, tem um lado de construção de governança que é materializado por esse Fórum Pix, que tem os participantes do arranjo, tem os provedores, os potenciais provedores de serviços de TI, tem os usuários pagadores e recebedores. Você tem aí uma representatividade para você garantir que competição e eficiência sejam elásticos importantes do sistema de pagamento instantâneo. E aí tem o outro lado de você tentar reduzir barreiras regulatórias. Então, para você simplificar o escopo de atuação dos participantes, a ideia é você não elevar os custos dos usuários finais, que é o que a gente está discutindo aqui. No final das contas, quando uma instituição aderir ao Pix, ela está automaticamente participando do sistema de pagamento brasileiro. Então, a ideia é justamente você reduzir a carga regulatória, o ônus regulatório, para que você consiga fazer um fluxo de uma vez só. Enfim, isso acaba facilitando a entrada de novos players, ao invés de criar uma barreira regulatória. Dentro dessa lógica também, redução de capital mínimo, para você também equalizar com outras instituições reguladas pelo Bacen, e também viabilizar. Toda a lógica aqui é você adequar o ônus ao risco regulatório, que é uma tendência que a gente está vendo em vários ângulos dentro do que está acontecendo no Banco Central, e você viabilizar o acesso de novos players no mercado. A ideia de viabilizar esses novos players é aumentar a regulação, na verdade, reduzir a regulação, para que esses agentes consigam entrar no mercado de maneira mais fácil. Isso, em tese, cria pressão competitiva para que você garanta preços mais baixos para o logista. Legal. É um movimento bastante parecido também com o que a gente discutiu do Open Banking, de uma construção conjunta com o mercado, e que a gente tem visto o Banco Central sendo bastante elogiado por isso. Porque são projetos que mudam estruturalmente o sistema financeiro, da forma como a gente conhece, e não faria sentido aquela brincadeira de que o papel aceita qualquer coisa. Não adianta você falar que tem que ser de um jeito que as instituições não conseguem fazer. Ou, inclusive, falar que vai ter que ser de um jeito que acabe matando metade desse mercado. Então, essa construção conjunta tem bastante valor. E aí, um dos pontos últimos que eu queria te perguntar, Ragazzo, é dentro desse esforço do Banco Central construir de forma conjunta. E aí, no início, que você falou de que as instituições participantes vão ter uma licença não exclusiva do uso da marca, significa que, de alguma forma, qualquer pessoa que está fazendo o Pix está representando o ecossistema. Ou seja, se o Ragazzo está oferecendo esse serviço e, na minha experiência, usando o Pix através do Ragazzo dá errado, a confiança no projeto, no ecossistema que está sendo apresentado, ela fica, de alguma forma, ferida. E aí, alguma preocupação de padronização surge. Como é que o Banco Central tem pensado no regulamento que foi disponibilizado? Existe alguma parte falando de experiência do usuário, a padronização disso para fazer com que o projeto pegue? Ou seja, você vai ter a mesma experiência usando o Ragazzo ou usando você que está escutando a gente como um outro provedor? Tem. E, aliás, tem uma coisa anterior. Antes de, efetivamente, você tentar regular a experiência do usuário e a ideia que o regulamento traga e traz os requisitos mínimos para essa experiência do usuário, ele também prevê um novo tipo de PIX, que é o PIX agendado. Quando a gente vê a possibilidade do usuário, do pagador, poder agendar a realização para uma determinada data futura. É engraçado porque a gente atribui muito isso à TED, mas ele, logicamente, é uma vantagem você poder fazer o pagamento instantâneo, mas também é uma funcionalidade interessante você ter uma possibilidade de você poder agendar esse negócio mais para frente, porque, enfim, tem pagamentos, inclusive, que são recorrentes e você não precisa fazer aquele pagamento na hora, você já prevê isso. Então, tem um lado do próprio Banco Central já prevê essa situação para ganhar essa funcionalidade para o consumidor e aí vem o mínimo que precisa ter quando você ofertar o PIX agendado. Você vai ter o limite da data, você vai ter as formas, as condições para os pagamentos que são recorrentes e até mesmo horário limite se você resolver cancelar um PIX agendado. fora essa questão específica do PIX agendado que tem regulações bem claras ao que se espera de uma oferta de um serviço desse, um conteúdo mínimo de um serviço desse, você tem também a previsão da experiência do usuário com relação a uma série de experiências, desde a iniciação do PIX, recebimento do PIX, devolução do PIX, isso é um artigo específico que está no regulamento do Banco Central. Acho que a preocupação aqui é fazer com que as pessoas adiram a esse novo modelo de pagamento tendo uma experiência positiva. Já que a gente sabe que tem um fator cultural que impede as pessoas ou pelo menos dificulta as pessoas de entrarem logo no novo modelo e certamente pagamento é uma dificuldade, a garantia da experiência é um fator para você empurrar esse lado cultural e conseguir fazer com que tenha maior adesão. Eu acho importante esse aspecto que a gente vê isso também no Open Banking de uma maneira mais ampla. Eu gosto bastante de olhar para esse ponto de vista que é uma intersenção entre Open Banking e PIX. Essa promoção de algo novo e a garantia de que o projeto que é seu enquanto Banco Central que está começando mas que vai depender de todo o sistema financeiro para que seja bem implementado, você precisa tanto construir conjuntamente quanto fazer combinados muito claros de como é que ele vai para a rua. Porque qualquer de novo sistema financeiro, a confiança é um fator muito relevante e qualquer quebra de confiança no sistema vai repercutir tanto no projeto do Banco Central quanto no uso dos outros participantes. Então garantir essa experiência do usuário de forma fluida é bastante relevante. Agasso, te agradecer mais uma vez por ter trazido as atualizações do último regulamento do Banco Central. Como a gente brinca aqui de tédio, quem gosta desse mercado não morre. Então muito provavelmente nas próximas semanas tem mais PIX, tem mais Open Banking, tem mais agenda competitiva do Banco Central. a gente vai sempre trazer essas atualizações aqui em um período curtinho para caber dentro da sua semana. Muito obrigado, espero que vocês estejam todos bem e com saúde. A gente se vê quarta-feira agora na entrevista do primeiro colocado do Prêmio Propag e na semana que vem com o nosso Panorama. Um abraço. Tchau, tchau, gente.